E aí, galera! Beleza? Então, o vídeo de hoje é muito especial, né? Já tem um mês e duas semanas que Rafinha largou a chuquinha dele, né? O dia que ele largou foi no dia 20 de setembro de 2019. Então, eu vou contar um pouquinho também como que a chuquinha surgiu na vida dele, né? Que não foi na inicial, assim, ah, ele vai ser substituído por uma chupeta como ele fez, não. Então, eu vou contar um pouquinho pra vocês, tá bom? Então, mas quem não sabe, o Rafinha ficou na UTI. E daí na UTI ele apresentou que ele queria sempre um modo mais fácil. Enquanto os outros bebês amavam com qualquer chuquinha, ele tomava num copinho, que era o jeito mais rápido e mais fácil. O que aconteceu, né? A reprodução de leite veio depois de dois dias, mais ou menos, e veio muito, 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 e não gostinha de beber. Então, aqui não empedrou. E no dia seguinte, quando o filho saiu, ele não tinha como. Eu tentei, mas não saía leite, estava uma pedra. E estava muito dolorida, estava queimando e tal. Aí, logo que eu fui reverter o processo, deu pra virar líquido de novo. Que isso estava me fazendo muito mal também. E aí, eu estava toda preparada. Comprei bico, comprei um monte de coisa e tal. Aconteceu por quê? Reverti o processo de papel de jeito nenhum que ele queria, não queria, não queria fazer uma birra só, mas ele ia sentilar lá. E aí, foi pro quinto dia, né? Porque ele saiu da UTI, beleza, né? Enquanto ele não pegava o peito, eu tinha que alimentar ele de alguma forma. Então, eu tentei, eu comprei um conjuntinho da Lilo, que vai estar aparecendo a foto aí. Inicialmente, eu ia dar pela chuquinha, que era 60ml. Porque a mamadeira mesmo em si, ele não quis. Então, a gente começou a dar com a chuquinha. Mesmo assim, tentando dar o peito pra ele. E também tenta ir dar a chupeta, né? Porque desde a minha malinha maternidade dele, eu comprei uma chupetinha pra ele. Comprei tudo direitinho pra ele. Não quis a chupeta de jeito nenhum. Ele só cuspia, cuspia, cuspia. Tipo, tava ali, cuspia, cuspia, cuspia. E a chuquinha era a forma que ele se alimentava, até eu achar uma madeira ideal que ele gostasse. Até que, enfim, eu achei a mão, né? Que era a mesma marca da chupeta, só que eu não quis a chupeta de jeito nenhum. Comprei diversas outras chupetas, diversas outras coisas. Ou cheguei até a comprar do bico amarelo pra ver se era isso. E não quis, gente, não quis. E a chuquinha continuou com a gente, né? Porque era pra ele tomar água, suco e também as vitaminas dele na chuquinha. Então, eu continuava a chuquinha lá mesmo tendo a mamadeira. E assim foi. Até que ele acabou de se apaixonar pela chuquinha de uma tal forma que mesmo elas estão vazias, ele queria estar com a chuquinha, entendeu? E só aquela chuquinha que servia. As outras chuquinhas não serviram, é só aquela, entendeu? Então, tudo. Se sumisse a chuquinha já era. Era corre, corre, corre. Era como se fosse uma chupeta. Já necessitava daquilo. Até que o meu sobrinho, né? Que na época era bem mais novinho e tal. Acabou sumindo com a chuquinha. E foi, tipo assim, uma loucura que a gente não achava lugar nenhum. E a sorte que ele tinha uma priminha, né? Que era dois dias depois que ele, que tinha chuquinha. Aí a minha cunhada veio me socorrer, deu a chuquinha. E aí ele conseguiu tomar as coisinhas dele, né? Mas ele se acostumou assim desde o primeiro momento por essa chuquinha, sabe? Não quis chupeta, não quis outra chuquinha. Era enjoada por questão de mamadeira. E o peito em si. O meu peito de leite já tinha secado. Eu não quis de jeito nenhum. Acabou que eu não amantei ele. Mas quando eu tinha produção, eu também tirava, né? E dava na bombinha. E botava ali pra ele beber o meu leite também. Não só a forma. Aí foi basicamente isso, né? É a história da chuquinha. É claro que muita gente achava estranho. Me julgava, né? Sobre a... Ah, eu bebeu pro chuquinha porque existe um padrão. Ou a criança chupa chupeta. Ou a criança não chupa chupeta. Não chupa mais nada. Só que o meu filho veio mudar essa história toda. Pera aí. Eu não posso chupar chupeta porque eu não gosto. Mas se eu não tenho que chupar nada, pera aí. Eu vou chupar chuquinha. Mas foi basicamente isso, né? No começo, todo mundo achava meio estranho e tal. A pediado nunca achou estranho. Ela super me apoiou. Porque ela falou assim, é muito pouco o ar que tá ali dentro. Então os dois, três pedidos já, tipo, não vai ter problema nenhum de gás, nada disso. Então ela super me apoiou. E, tipo, ele era o menino da chuquinha, né? Ficou conhecido como o menino da chuquinha. E eu acho que eu senti mais falta do que ele mesmo, né? Aí tá, né? E isso, ó. Chuquinha pra lá, chuquinha pra cá. Foi uma chuquinha pra lá, pra cá. Todo mundo não ama, não ama. E eu nunca me importei com as opiniões das pessoas. O que é importante é que meu filho tá ali, feliz da vida. É isso. Tá. E aí, Roberta? Como que você fez pra ele meio que tirar a chuquinha? Você sentiu que ele tava pronto? Como que foi esse processo, então? Né? Depois dos dois anos dele, visse a chuquinha. Ah, não era só uma chuquinha, tá, gente? Quando a chuquinha ficava velha, eu tinha que comprar outra e outra, outra, outra. E olha assim, foram milhões de chuquinhas que passaram na vida dele, mas só eram da mesma marca. E era muito difícil, às vezes, achar, porque é da Lilo. Uma marca muito antiga. Então eu tinha que encomendar. E quando eu encomendar, eu já montava logo um monte, né? Pra ter reserva, tá bom? Então, depois ele fez dois aninhos e tal, né? Eu não tinha achado a chuquinha. Ele costumava, tipo assim, se eu não achasse a chuquinha, ele dormia, tá bom? Só dormia com a chuquinha, né? Depois ele foi diminuindo, tipo assim, ah, só pra dormir, que ele usava a chuquinha e tal, beleza. Mas assim, o dia que eu senti que ele estava pronto, né? Sumiu a chuquinha dele. Ele tava perto da hora de dormir. Ele tinha que dormir. Ele simplesmente conseguiu dormir. E eu fiquei assim, tipo, beleza, né? No dia seguinte, ele foi tomar banho e tal, né? Aí eu tava frustrando, eu ia ver que tá cheio da chuquinha. Fiquei tão feliz que eu dei pra ele. Mas ele nem tinha lembrado da chuquinha. E eu fiquei assim... Então eu percebi assim, não. Quer saber? Eu vou tentar tirar a chuquinha dele. Só que assim, eu devia ter conversado um pouquinho com ele. Eu não conversei de nada e eu tirei. Entendeu? Ele não lembrou, ele simplesmente esqueceu da chuquinha. Ele não pediu, ele não chorou nem nada. Ele simplesmente esqueceu. Ele foi super desapegado, sabe? Tipo assim... Olha, então você fala chuquinha e nem sabe mais o que que é isso. Então assim, não teve muito assim, ai meu Deus, chororô, nem nada. Ele simplesmente, né? Eu tirei dele e pronto. Foi exatamente isso. Mas as pessoas também ficaram questionando, não era uma coisa que ele amava. Que ele ficava ficando 24 horas. Como que foi isso? Como assim? Como pode isso? Mas, tá, gente. Meu filho é diferentão, né? Mas eu fiquei super feliz, né? Que ele, tipo, não sofreu com isso. Porque muitas crianças sofrem. É normal, né? Porque é uma coisa que eles gostam, né? No caso, vamos por chupeta. E te tirar é um pouco difícil. Com o Rafael, não. Foi super fácil, super prático, sabe? Mas é isso. É bom vocês conversarem, né? Eu não conversei, mas tá bom, né? Ele não sofreu nem nada. E eu acho que eu senti mais falta do que ele mesmo, sabe? Que eu tava tão acostumada, né? De ficar caçando a chuquinha, pegando a mão. Que eu senti mais falta que ele, sabe? Ele nem... Já temos um mês e duas semanas. Eu não sabia nem a existência desse negócio. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu te ajudo um pouquinho sobre a história da chuquinha, né? Como que surgiu tudo isso, né? Então, deixe seu like. Nos siga na rede social, que ele também tem no Instagram, né? É isso. Beijão. Até o próximo vídeo.